Qual a melhor forma de dar mesada para um filho? Quando se tem um filho, é importante ter em mente que a mesada, ela é antes de tudo uma ferramenta de educação, especificamente de educação financeira. A mesada, ela ensina sobre o dinheiro, mas mais que isso, ela ensina sobre planejamento. Como a pessoa, a criança no caso, vai se planejar com aqueles recursos e desenvolver habilidades que vão ser muito importantes na vida adulta. Três coisas importantes para se definir a mesada. Quando dar a mesada? Alguns especialistas em educação infantil dizem que a idade ideal para se começar a dar a mesada é algo em torno dos 10 anos, talvez um pouco acima disso, quando a criança já começa a ter algumas noções melhores sobre o seu planejamento pessoal. Quanto dar de mesada? Esse é um dos tópicos muito controversos. A quantia de dinheiro, obviamente, ela está associada à capacidade financeira da família e ao círculo social em que aquela criança vive. Uma criança que vai receber uma mesada muito acima ou muito abaixo dos seus amigos, dos seus colegas, pode acabar ficando um pouco deslocada. Por fim, a finalidade da mesada. Ter em mente que mesada não é um salário. Mesada não é um dinheiro que se dá para a criança em troca de atividades, de atividades domésticas, coisas do dia a dia, e também não é uma coisa que se dá para a criança, para ela comprar e adquirir produtos e serviços que são obrigação dos pais, como, por exemplo, todas aquelas coisas que são associadas à sua própria educação. Legenda por Sônia Ruberti